Esse barulho aqui confirma que você acaba de fechar um grande negócio, afinal de contas você vai levar um seminovo de qualidade da Vox Volkswagen da 15 de novembro, afinal de contas aqui tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, é o grupo Barigui e aqui Herbert, definitivamente estão as melhores ofertas, bom dia! Bom dia Fábio, bom dia, exatamente as melhores ofertas do sul do Brasil, venha e aproveite! Olha só a primeira super oferta dos seminovos da Vox Volkswagen, eu tenho para você este CrossFox 1.6, ele é completo, o ano teria 2010 de 30.900 por apenas 27.900, eu disse, só 27.900, agora olha só este Ford K, 1.0 modelo SE, este é 12 válvulas, o ano teria 2017 com apenas 25.000 km rodados por 35.990, apenas 35.900. Agora olha só este Fiat Uno, 1.0 2017 é o ano, com apenas 5.000 km rodados, ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas por 36.990, apenas 36.990. Agora olha só este Nissan New Mart, é um SUV 1.6, 2015 é o ano, com apenas 36.000 km rodados por 34.900, apenas 34.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, afinal de contas o seu próximo carro está aqui. Olha só esta outra super oferta, Renault Logan Expression, este é 1.0 2017 por 40.900, apenas 40.900, agora para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, nós preparamos para você este Renault Sandero Expression 1.0, ele é 2014, está impecável por 26.900, apenas 26.900. Então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, porque aqui estão as melhores ofertas, esperando por você.